Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje, gente, eu vou limpar essa casa aqui que tá uma bagunça O Lucas tava de folga, ele tentou limpar pra mim, mas não conseguiu Aí ele largou algumas coisas espalhadas, assim, ó Tipo, o tapete, aquilo ali que ele ia colocar na máquina Gente, a minha pia tava uma bagunça, uma bagunça mesmo Eu ia limpar com vocês em vídeo, mas eu não resisti, tá? Eu tive que limpar antes porque eu não tava aguentando ver minha pia daquele jeito Mas antes de começar o vídeo, gente, eu quero indicar um canal pra vocês Que é o canal da Camila Vitória Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, na descrição do vídeo Corre lá conferir, gente, tem bastante vídeos bacana É, o cabelo dela é cacheado Vocês não sabem, meu cabelo também é cacheado, tá, gente? Eu faço química nele Ela dá bastante dicas pras meninas, né? De hidratação, de finalização É bem legal E tem alguns outros tipos de vídeo também Corre lá conferir que vocês vão gostar bastante do canal dela, tá? Dessa forcinha pra ela E se vocês forem lá por mim, tá bom? Pode deixar lá, é... Hashtag VimPelaMai, tá? É isso que eu queria falar pra vocês Agora, gente, eu quero pedir pra que vocês se inscrevam no canal aqui, tá bom? Que é muito importante pra gente também Deixa o like aí E compartilha esse vídeo Pra que mais pessoas venham conhecer o canal e venham se inscrever também, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo Gente, a bebê dormiu agora Tô falando baixo porque ela tá dormindo, né? E eu vou começar a fazer o serviço Mas, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês É uma coisa que eu estava escondendo de vocês Mas, assim, gente Esse foi um mês, um mês e meio depois que a Maria Luísa nasceu O Lucas começou a trabalhar O serviço dele mudou de cidade Ele tava aqui em Santa Maria, que é pertinho de Brotas Dá uns 40 minutos daqui lá E aí a Maria Luísa, a gente tá ficando sozinha em casa Tá bom, gente? Por isso que a minha casa está nessa situação, essa bagunça Realmente Eu não tô dando conta de cuidar dela De cuidar do canal E ainda de cuidar da casa Tem que fazer comida, tudo isso, gente Lava a roupa Mas, gente Agora, por que, Maki, você tá falando isso agora? O Lucas, ele tava ficando 6 dias fora de casa Ele tava ficando em um alojamento E ele tava carregando madeira não sei aonde Levando pra São Paulo, né? Então ele tinha que ficar lá nesse alojamento Com esse coronavírus até arriscado, né? Mas não tem o que fazer Porque se ele não trabalhar, a gente não come Mas resolvi vir contar pra vocês agora Eu tô muito feliz que ele vai voltar, gente É o serviço pra cá Porque eu tô muito cansada, assim Ficar o dia inteiro com a bebê E ela dorme um pouquinho, viu, gente? Ela dormiu agora, ó Daqui a pouco ela já tá acordando de novo E eu vim contar pra vocês Porque o serviço dele vai voltar pra cá Então significa que ele vai Passar mais tempo com a gente em casa, né? Porque eu já falei aqui no canal Que o serviço dele toma muito tempo Ele tava trabalhando pra lá E aí ele tinha que dormir lá Ficar no alojamento Quando chegava o caminhão, ele pegava pra trabalhar E voltava pro alojamento Agora ele vai voltar pra cá Ele vai pegar o caminhão pra trabalhar Mas ele vai vir embora pra casa, entendeu? E eu resolvi vir contar isso agora pra vocês Porque eu não quis contar antes Porque eu fiquei com medo de falar Porque só eu e a bebê ficar sozinha aqui, né, gente? De noite Então eu falei, não, não vou falar Porque é perigoso O Brotos é uma cidade pequena Ela não é uma cidade perigosa, tá, gente? Mas ela é uma cidade pequena Todo mundo conhece todo mundo Então eu falei, não vou falar aqui no canal Porque vai que alguém sabe onde eu moro, né? Sabendo que eu fico sozinha Então agora que ele vai voltar Eu fico mais tranquila de falar pra vocês Vocês não vão acreditar Eu falei que ela não dorme muito Quem tá de olho aberto? Ai, gente Antes de começar o serviço Deixa eu mostrar aqui uma foto pra vocês Eu falei que eu tenho o cabelo cacheado, né? Olha aqui, ó Meu cabelo é assim E quando ele tava cacheado assim, gente Ele passava da bunda Passava da bunda assim Quando eu alisava Agora meu cabelo tá curto assim, né? Gente, porque Uma cabeleireira fez uma cagada E eu fiquei muito brava, né? Aí ele tá Se eu soltar ele deve tá mais ou menos aqui, ó Assim Mas ele tava bem compridão E eu fiquei muito brava Deixa eu explicar Já que eu tô falando de se explicar Eu tinha pedido pra ela cortar dois dedinhos Eu acho que ela cortou uma mão assim, ó Do meu cabelo Eu fiquei muito brava Eu falei pro Lucas No dia eu não pensei, né? Mas se eu tivesse pensado Eu tinha processado ela Porque É errado A gente pediu uma coisa Pro cabeleireira Ele vai e faz outra, né? Agora eu tô Deixando crescer de novo E ele tá preso assim Como eu já falei Meu cabelo tem química E por causa da gravidez Eu não tava fazendo nada E eu tô amamentando E eu não sei o que fazer ainda Então Quando eu souber o que fazer Eu vou fazer E aí vocês vão ver Como que vai ficar meu cabelo Gente Dei um banhozinho nela Ó Tá calor Fiz ela dormir Coloquei ela aqui Agora eu vou limpar a casa Eu prendi ela só de um lado aqui, ó Mas ela tá de olho É porque como Ela dormiu, né? Eu não consigo Prender ela Porque senão ela vai acordar Gente E como vocês Querem ver E como que tá Minha recuperação Pós-parto Eu vou mostrar Minha barriga Dois meses pós-parto Mas assim Eu acho que ela clareou bastante Mas aquela pancinha, né? Que fica Não saiu não E Lá na parte de baixo Ainda tá dolorido É um dolorido bem Bem levinho mesmo Mas ainda tá Dois meses já se passaram E a Luísa Ela nasceu grande, né? Eu tomei pontos também, né? Então eu sofri bastante Em relação aos pontos Mas vou mostrar aqui Minha barriga Como que ela tá Não se assustem Olha, gente Minha barriga Tá assim Ó Ela tá Essa pancinha aqui Tá flácido ainda Tá vendo, ó? Porque minha barriga Nunca foi flácido assim Ela sempre foi Bem durinha E ela foi Mais pra dentro Assim Ela foi mais assim, né? Agora Meu corpo Todo Tá Destruturado Mas, ó Tá mole ainda Tá? Mas Aqui, ó Clareou bastante E aqui também Clareou, ó Não sei se vocês Conseguem ver direito Mas Essa parte aqui, ó Nos últimos dias Ficou bem escuro Então, deu uma boa clareada E a mancha Aqui, a linha Eu não lembro Nada dessa linha Mas Ela deu uma boa clareada Também Ó Tô com a Colotinha aqui E ainda, ó Também Mas tá assim Meu corpo É Por que que eu mostro Só a barriga, gente? Porque eu acho que não tem necessidade De mostrar o resto do corpo, né? Porque quando a gente Tá grávida O que mais afeta ali É a barriga A região da barriga, né? Tem gente que Ganha estria na coxa No bumbum No peito Eu ganhei no peito Mas Eu acho que é a parte mais interessante Que As mamães, né? As futuras mamães gostam de ver É a parte da barriga Porque É onde Modifica totalmente, né? Então Eu mostro a barriga Mas minha barriga tá assim E Quando eu completar Três meses Eu venho mostrar Como que ela tá Espero que essa pandemia Já tenha passado Porque Eu tô querendo voltar A treinar Aqui na minha cidade Tem um lugar que Tem academia de graça, né? Que era um ginásio Então Eu tô querendo voltar Mas Só quando acabar Tudo isso Gente Eu falei Que eu ia limpar aqui Mas Relevem Tá A vida de manhã É assim Tá Tá bagunçado Gente Não consegui limpar ainda Maria Luísa Dormiu um pouquinho Acordou de novo Tinha um pedreiro aqui Gente Ele veio rebocar Um portão Vou lá pegar a chave E vou mostrar E vou mostrar pra vocês Tô ali Você largou a chave ali Vou mostrar pra vocês Eu tô assim A Maria Luísa tá aqui Acordada Acordou Dei mamar pra ela De novo, né? O meu chinelo E eu não consigo fazer nada Gente Ai Tô dando graças a Deus Que o Lucas vai voltar Porque quando ele tá aqui Eu consigo fazer as coisas, né? Agora Ela começou a dormir melhor A noite Pra ver já Mais ou menos o horário Que ela tá dormindo Que ela tá acordando, né? Na verdade Ela Dorme umas Oito, oito e meia Dez de dez Eu dou um remedinho pra ela Aí se ela quiser mamar Eu dou mamar Ela acorda Entre meia noite e uma hora Pra mamar Depois ela acorda Três e pouco Depois ela acorda Cinco e pouco Depois ela acorda Sete e pouco Depois de manhã Já ela acorda Nove e pouco Pra mamar de novo Então ela tá ficando Mais acordada Durante o dia, né? Então tá bem difícil De eu fazer as coisas Hoje, por exemplo Acho que ela vai dormir Umas seis Seis e pouco Aí se tiver bacana Pra mim filmar Pra vocês Limpando aqui Eu filmo Porque você sabe Que a minha casa é escura, né? Tem que fazer tudo Durante o dia Olha, gente Pedreira arrumou aqui, ó Que Tinha quebrado essa parte E o portão Tinha caído, né? Gente, como eu não tô conseguindo limpar a casa Porque Maria Luísa está aqui acordada, ó Tô olhando ela Vou fazer um pãozinho de queijo aqui agora Pra tomar café da tarde Se eu conseguir limpar a casa nesse vídeo Vocês vão ver a casa limpa nesse vídeo Se não, só no próximo, né? Mas vou fazer aqui Separei os ingredientes Vou virar aqui pra vocês verem agora Ó, gente Separei um copo de leite Meia xícara de óleo Aqui tem água Sal Aí Queijo ralado Só tem o E50g Mas normalmente Se usa 100g Aqui tem a mussarela Eu gosto de pôr Mas Não precisa pôr, né? Mas eu gosto de pôr E aqui o polvilho Vou juntar tudo Essa vasilha Depois eu Venho mostrar pra vocês Como ficou E como que eu vou enrolar, né? Essa água aqui, gente Ó, vou colocar pra ferver Com duas colheres de polvilho Vou levar ao fogo, né? E vou mexer Ficou assim, tá vendo, gente? Um mingauzinho mesmo Aí eu vou reservar Enquanto eu vou fazendo o resto Esse aqui é o segredinho do pão de queijo Tá bom, gente? Ficou assim, tá bom? A massa ficou assim, gente Eu poderia Enrolar ela assim, né? Mas eu vou colocar aquela Mingau que eu fiz Então Ela vai ficar grudenta Eu vou precisar do óleo pra enrolar Então, gente Já limpei a mesa Coloquei a assadeira E o prato aqui Que eu vou precisar E naquele copinho ali Verde tem um pouco de óleo Pra mim untar a mão, né? E eu vou começar a enrolar A bebê tá aqui, ó Ó Por isso que eu mudei vocês de lugar Tá bom? Que ela tá ali Eu preciso ficar de olho nela agora Peguei a bebê aqui, gente Ela tava chorando Mas, gente Se vocês for reproduzir a receita que eu fiz Coloquei meio copo de água Porque eu acho que ele vai ficar menos grudento A massa ficou boa Mas foi só o mingau mesmo Que eu fiz Que eu coloquei um copo de água Então coloquei meio Foi esse meu erro E eu fiz as bolas maiores, gente Não tá modelada direito Porque ficou mole, né? Mas eu fiz elas maiores mesmo A bebê tava chorando, né? Então Não dá pra ficar fazendo pequenininho Agora eu vou botar a pasta E a hora que estiver pronta Eu mostro o resultado pra vocês Mas Se vocês forem fazer Com meio copo de água Vai dar pra modelar certinho E o pãozinho vai ficar redondinho Gente, o pãozinho de queijo ficou pronto Eu fiz eles grandes Como vocês viram Então Dá menos Pequenininho ele rende bastante Mas como Eu tava sem tempo Por causa da Maria Luísa Aí ficou assim Meio deformado Como eu já expliquei aí Coloque menos água Se você for reproduzir minha receita Que daí Você consegue moldar ele melhor Acredito que tá gostoso do mesmo jeito Agora eu vou tomar meu café, né? Bom dia, meus amores Hoje já é outro dia Tô aqui, ó Vou tomar meu café agora Pãozinho de queijo que eu fiz E um leitinho E a bebê tá dormindo Hoje amanhã Seria um dia muito gostoso, gente Olha Tempinho de chuva Vou mostrar a bebê pra vocês Mas tá escuro, tá bom? Tô falando baixinho assim Pra ela não acordar Vocês viram? Ela tá dormindo ainda Então eu vou tomar meu café aqui O Lucas vem vindo Para que ele chegar Eu mostre ele pra vocês também Bom dia, minha princesa Bom dia Fala bom dia pro pessoal Oi, pessoal Bom dia Fala bom dia pro pessoal Bom dia Bom dia Gente, o Lucas chegou Olha quem chegou, filho Você não acordou agora? Olha quem chegou Não, eu acordei sete horas Oi Olha quem chegou Olha quem chegou O que que é esse? Quem chegou aqui? Tá dando nele, papai Essa língua aí O que que é essa língua? Vocês podem não Quem chegou? Meu papai que chegou Chegou Gente Vim finalizar o vídeo aqui com vocês Não consegui limpar a casa Mais uma vez Mas agora o Lucas já chegou Ele tá dormindo agora Então vai ficar mais fácil, né? De eu conseguir limpar a casa Quem sabe no próximo vlog Você não vê um vlog De eu limpar, né? Porque limpar a casa Não é difícil, né, gente? É facinho de limpar Quando a gente não tem A preocupação de gravar Ter que limpar Gravar E olhar a nenê É complicado Então agora Fica bem mais fácil Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu conversei bastante Nesse vídeo, né? Mas espero que vocês Tenham gostado Mesmo assim Não esqueçam de se inscrever No canal aqui embaixo De deixar o like De compartilhar o vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo